e sejam bem-vindos no canal hoje nós vamos fazer 11 bichinhos de toalha todos muito fofinhos e fácil de fazer o primeiro será o ratinho o coelhinho o peixinho o porquinho o pintinho o sapinho o cachorrinho o hipopótamo vamos fazer também o dinossauro o gatinho e a girafinha então vamos lá e aí o o o o o o o o Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.